O valor do conjunto de produtos da cesta básica subiu em 17 das 27 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos faz a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. A inflação tem aumentado e isso resulta no preço dos alimentos. E viemos saber no comércio como eles estão fazendo para lidar com essa situação. Como é que está o preço dos alimentos para quem compra? Cinco. É muito caro para a senhora que vai comprar? É. E o que a senhora faz para tornar o preço acessível aos seus clientes? Eu mesma é quem faço, eu vendo mais barato do que os outros. Quando eu compro para revender é cinco reais. A senhora acha que nos últimos dias a inflação subiu muito e isso resultou no preço dos alimentos? Na hora. Eu acho. Como o senhor faz para deixar um preço razoável para os clientes? É porque eu compro um preço mais ou menos e aí chega aqui o cliente e faço o preço mais ou menos para ele. Eu faço um pouquinho e aí fica mais ou menos o preço. Entre os produtos com avanço de preço estão farinha de mandioca coletada no norte e nordeste, feijão, leite, manteiga e batata, pesquisadas na região centro-sul. Em sentido oposto, houve queda no caso do óleo de soja e da banana na maioria das localidades. Eu estou achando barato a melancia dele, porque ali é só uma banda de cinco. E em relação a outros alimentos, o senhor acha que nos últimos dias tem aumentado muito os valores? Não, por enquanto está razoável, né? Porque se fosse, se tivesse subindo, está com uns três meses, que é três pacotes por cinco. Rapaz, aumentou, né? E como o senhor faz para que os preços se tornem acessíveis aos seus clientes? Aí tem que... a gente vende assim para um, vende para outro, e tem vezes que não vende. Com o aumento do preço dos alimentos, o senhor acha que ficou mais difícil as vendas? Ficou mais difícil, né? Ficou difícil, porque aí as coisas tudo caras, né? E aí Obrigado.